Estou passando aqui para mostrar para vocês a minha medalha de bronze no revezamento 4x50 misto. Foi uma competição bem, bem competitiva mesmo. A gente sabia que ia dar um pouco de trabalho para poder conseguir uma medalha, mas graças a Deus deu tudo certo e com desempenho de todos os atletas que participaram do revezamento, tanto pela manhã para classificar, quanto a gente pela tarde para conseguir ganhar a medalha. A minha experiência foi bastante produtiva nessa competição. Eu nadei 100 metros livres, 50 metros por boleta, duas provas individuais. Os 100 metros livres eu fiquei com o sétimo tempo e os 50 por boleta eu fiquei com o quarto tempo do mundo. Então, para mim é muito gratificante. Melhorei muito o meu tempo, baixei meu tempo, bati recorde das Américas. Então, para mim é muito gratificante. Infelizmente, a medalha não veio no individual, mas veio em grupo. E isso me alegra muito, porque eu gosto de nadar revezamento. Eu me sinto bem nadar em equipe, tá? Obrigada a todos pela torcida e vamos embora, né? Natal está me esperando. Obrigada. 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 Obrigada.